Olá meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje a gente vai fazer uma parada muito incrível aqui no Minecraft. Vamos fazer um pixel art e pelo título aí vocês já devem saber que é o Gear 5 do Luffy. A gente vai fazer uma parada igualzinha, vai ser uma foto idêntica, vocês vão ver. Coisa de artista mesmo. E eu tô com a companhia aqui do Godenot e da Nanachan. E aí galera! E vem aqui, eu vou mostrar pra vocês, cada um vai ter seu espacinho. Vamos lá. Esse aqui é o espaço do Cranzão Big Monster, o espacinho do Godenot e da Nanachan aqui, ó. É! Ai, que bonitinho esse lugar ficou, né? Olha só, meu. E é isso aí galera. Ficou muito legal a areninha. A gente vai montar aqui a nossa pixel art e vocês que vão decidir qual que foi o melhor. Então, vamos lá ver qual que vai ficar o melhor de todas. Bora lá. Bora que embora. Bora que embora. Bora que embora, Márcio. Bora que embora. Beleza galera, então estamos aqui cada um no seu lugar. E vamos começar aqui a batalha. Lembrando, temos 10 minutos para fazer essa brincadeira acontecer. Então, deixa eu cronometrar aqui. Vai lá Godzão. Se a gente puder começar, você me fala. É, eu vou passar pra vocês aqui. Porque tem que ter o tempo certo, né? Meu Deus do céu. Tem que ter o cronômetro pra ser justo. Então, ó, bateu 10 minutos. Tá. Acaba. É minha primeira pixel art, eu tô muito nervosa. Nossa, de todos nós eu acho, né? Tô com o cronômetro aqui. Bora começar então? Bora. Bora que embora. 3, 2, 1. Iniciando. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Começam os jogos. Vamos ver por onde eu vou começar aqui. Já tá gigante aqui, já. Nossa, tá difícil. É, eu também já não sei nem por onde começar. Vamos lá, deixa eu olhar a minha. Tô tentando pensar aqui numa cor pro Luffy, porque esse Gear 5, ele tem muito branco. Só que o tom da pele dele parece que tá um pouco diferente nessa transformação. Parece que ele... Nossa, será que ele vai ficar tipo gigante, tá ligado? É, então tá. O meu vai ficar gigantesco, eu já tô tentando aqui. Nossa, o meu também vai ficar muito grande. Tá, vamos lá. Eu vou fazer assim mesmo. Aí, vamos ver. Pera aí, pera aí. Eu vou jogar um pouquinho mais pra trás? Senão não vai dar certo. Tá, vamos lá. Dá aqui, galera. Se desespera. Eu tô muito desesperada. Nossa, isso aqui é difícil, cara. Vamos lá. Lã cor de pele, cara. Eu nem calculei, eu só fiz no meio aqui. Não, eu fiz errado, galera. Eu vou... Fez errado? É, o meu aqui eu fiz no lugar errado. Tem que fazer no lugar certo. É que eu não tenho muita noção. Eu vou colocar pra frente aqui. Lã cor de pele, cara. Difícil. Eu tô usando... Eu tô usando terracota. Terracota? Terracota. Pra fazer a cor da pele? É. Aí você vê a cor melhor. Deixa eu ver. Talvez aqui... Ai, que bonito. Eu tô muito confusão. Peraí, eu vou usar isso. Tá muito confuser. Tá bom, vamos lá. A imagem que eu tô usando aí apareceu na tela. Pra vocês terem uma noção do que eu tô tentando fazer. É, a minha também. E vamos ver aqui, porque o problema é aqui, ó. Porque o pé eu já fiz, praticamente. Eu fiz o pé também. Peraí. Eu tô... Acho que tá muito distante, cara. Eu sou meio ruim aqui na... Na ideia, mas por isso que... Ó, já passou dois minutos. Que isso? Como assim, cara? Já passou dois minutos. Pra você ver, dez minutos não é nada. Então, por isso que essa é a graça. Pra gente tentar... Meu Deus do céu. Eu vou fazer só o pé. Nossa, eu tinha uma ideia muito boa, cara. Tá, deixa eu agora fazer aqui assim. Meu Deus do céu. Tá. Peraí, vamos lá. Vamos com calma, galera. Respira. Aí, acho que tá dando certo agora. O meu tá indo aqui. Tá bonitinho até. Não tava esperando o começo, não. É, o meu acho que tá bem. Acho que agora eu peguei o... Meu Deus do céu. Bruns, sleeves. Nossa, vai ficar muito alto o meu. Meu Deus do céu. Não, peraí. Isso daqui, galera. Eu acho que vai combinar mais. Aí, vamos fazer essa... Ó, ó como vai combinar, galera. É, isso daqui vai combinar mais. Ai, meu Deus. É verdade. Cara, no começo parecia que eu não ia conseguir, não. Mas agora acho que eu tô sentindo a... Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, galera. Tá. Então... Deixa eu fazer mais um aqui. Ai, meu Deus. Eu tô pegando uma pontuação de errado aqui, cara. Tá nervoso, né, mano? Tô nervoso, cara. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô estressada. Ah, que bonitinho, cara. Bonitinho, cara. Ok. Nossa, acho que tá dando certo, hein? Não, não. Essa cor não. Tem que ser dessa daqui, galera. É essa cor. Agora o que eu faço? É engraçado porque cada um assiste de um, né? E vai escutando o outro de fundo falando. É verdade. E fica tipo assim, pera, tô vendo um vídeo desse aqui, mas o que o outro tá fazendo lá? Então assim, essa é a ideia, entendeu? Essa é a loucura, entendeu? O que será que vocês estão fazendo? Fica a minha dúvida aqui, né? Eu também, eu também. Eu tô curiosos. Eu também, curiosos. Será que eu faço isso daqui? Não, ia ficar muito difícil pra mim, pra minha criatividade agora. Só tem o quê, né? Tipo assim. Talvez eu vou fazer mais baixo porque tá ficando muito... O meu tá muito alto, mas é isso. É só tudo isso. O importante é ser isso. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho noção de espaço, então vai assim mesmo. É, eu também tô meio nessa também de espaço. Eu não quero fazer ele tão troncudo, sabe? Ai meu Deus, eu tô muito curioso pra ver como é que tá ficando de vocês. E assim, uma curiosidade, tá? A foto que eu peguei é uma fanart do Luffy Mulher. É, então. Tem esse detalhe, ela fez diferenciado. É, é porque, né, eu não assisto. Enfim. É, isso é verdade. Tem esse pequeno detalhe. Ah, amor, tá ficando bonitinho? Para que eu tô achando que o meu não tá ficando tão bonitinho assim, meu. O meu acho que tá... Mano, o engraçado vai ser depois vocês descobrirem a minha imagem. O que que... Ai meu Deus. Ainda bem que a arena que a gente fez aqui tá dando certo. É. Porque a altura aqui tá dando certo, pelo menos. Tá, peraí. Eu acho que eu me lasquei aqui. Não. Meu Deus do céu, gente. Será que eu me lasquei? Ai meu Deus. Passou quanto tempo aí, amor? Meu Deus. Cinco minutos, tá, tá, tá bom. Nossa, eu tô ficando, tá me tacando ansiedade. Nossa, cara. Eu nunca fiquei tão preocupado com dez minutos assim, cara. Nossa, velho. Peraí. Vamos lá. Mas pelo menos eu tô achando o meu que tá ficando engraçadinho, pelo menos. Ai, tá até ficando a noite já. O único problema é que eu não tô... É, deixa eu... Beleza. Nossa, agora começou a fluir aqui, tá? Também tá funcionando. Ai meu Deus, eu peguei no lugar errado. Nossa, acenderam a luz aí. Caramba, obrigado, hein? Mano. Beleza, vamos lá. Nossa, o corpo tá sendo muito difícil pra mim. Nossa, acho que o corpo é o mais difícil, né? É quadrado, né? Que coisa... Tá quadrado, tá retângulo isso aqui. Tá, acho que tá funcionando aqui. Acho que tá saindo da jaula. O monstro tá saindo da jaula aí, mano? Ah, mano, acho que tá saindo. Aqui tá ficando legal também. Agora tá começando a criar forma, tá ligado? Eu tô ficando confiante aqui na minha... Ai meu Deus do céu. Mano, só que a cabeça, velho, é muito difícil, cara. Caramba, você já tá na cabeça? Não, né, mano? Que isso, cara? Eu não sei como fazer a cabeça. Se fosse a cabeça, acho que vai ser a mais difícil porque eu não faço ideia de como fazer a cabeça, cara. Você consegue, você consegue, acredito. Eu acredito. Vamos ver se eu consigo pegar uma outra lã aqui pra diferenciar a cabeça. O que? Será que você usa essa aqui, galera? O que vocês acham de utilizar essa? Ah, e tem um X no peito, né? Tem um X no peito. Meu Deus! Como é que faz um X no Minecraft? Eu tive uma ideia muito pirabulante quando você falou do X. Tá. Fiz um pouquinho mais esticado aqui pra ficar um pouquinho mais engraçado. Ah, eu não consigo colocar... Nossa, eu tive uma ideia muito boa, mas não vai dar pra me colocar aqui porque... Não posso contar, senão vocês vão saber. O meu vai passar da altura aqui, mas é isso. É sobre isso que tá tudo bem. Ai, galera, eu vou ter que improvisar aqui, galera. Não vai ter jeito, ó. Eu vou tentar fazer isso aqui, pessoal. O que vocês acham? Tá, o meu tá gigante de corpo. Meu Deus! Aqui, eu vou ter que fazer dessa forma. Deixa eu ver o pescoço dele, hein? Mas é fácil! Ai, meu Deus, eu também tô ficando tenso, cara! Tá. Tá, o problema é que tem tanta coisa branca. Aqui. Aqui, tá. Perfeita. Ah, quebra aqui. Tá, daí os braços... Vai ser isso, galera. Vai ser isso. Vai ser isso, galera. Vai ser isso, galera. Vai ficar bom demais aqui, cara. Tem quanto tempo? A gente tem dois... Um minuto e pouco. O quê? Sobrando? Não. Um minuto e pouco. Mentira! Oito minutos e vinte e cinco já passou. Ai, meu Deus. O quê? Não! Não pode... Não quero! Aqui. Agora eu venho aqui, ó. E faço... Nossa, fiquei meio afobado agora, cara. Maior... Nossa, sabe por que tava ficando bonito aqui, né? Agora eu não vai ficar bonito. Ah, não acredito. Não vai dar aqui. Vai ficar bonito, galera. Confio em vocês, velho. Esse grande problema... Tá, vou deixar assim mesmo. Peraí. Onde que eu puxo isso aqui agora? Meu Deus do céu. Aqui. Tô com a cara. O Luffy Calvo. É o Luffy Calvo? Vazou. Vazou o Luffy Calvo. Tá. Aí, beleza. Não, vou pegar outro bloco aqui. Que vai combinar mais com esse. Ai, meu Deus. Beleza. Poucos segundos. Ai, meu Deus. Segundos? Eu não fiz nem o rosto, pelo amor de Deus. Você tá brincando. O God tá mentindo, tá mentindo. O God tá mentindo. Não, é sério, é sério. 9 menos e 28. Ah, mano. Não é possível. Eu não vou fazer o rosto. Não vai dar tempo. Ah, o meu não vai ter olhinho, não. Não vai ter jeito, cara. O meu não tem cabeça. Mentira. É sério. O corpo é muito difícil. O meu não tem cabeça, gente. Vai ser sobre isso. Tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não tenho um. Ah, terminei. Acabou. 10 minutos. 10 minutos. Parar. Parei. É sobre isso. Não pode mexer mais. Não pode. Parou. Agora. Com nada a vida. Todo mundo na sua frentezinha. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar a ver. Ai, eu tô sem os pavel de vocês. Eu vou olhar pra tua cara. Pronto. Tá. Deixa eu ver o cranzão ali. Bora começar a ver, então. Bora, bora. Esse aqui é o Kevin que tá na ponta. Antes de tudo, cada um mostra o seu pros seus inscritos. Vamos lá, ó. Bom, galera. Esse, o meu ficou assim, ó. Não, o meu ficou incrível também, cara. O meu, da cintura pra baixo, tá lindo. Faça a comparação. Eu acho que o meu tá bom. Faz a comparação aí, galera. Que interessante. Tá incrível. E assim, ó. O que acontece? A imagem tá aí na tela, do lado. E aqui, esse é o meu Luffy Gear 5. Eu esforcei muito a minha mente. Ai, eu queria ter feito mais coisa, cara. Eu também queria ter feito mais coisa. Vamos começar pela Nana agora. Vamos ver o da Nana. Vai, eu vou passar por baixo aqui pra ir direto pro da Nana, sem olhar pro Gugod. Deixa eu ver. Ó, o da cintura pra baixo é bonita. Não, ficou legal, mano. Nossa, ficou muito legal, velho. Tá muito legal. Caramba, você fez bem. A cintura pra baixo. Nossa, cara. O problema é que você fez muito detalhe pra pouco tempo. Já foi. Essa é a questão. Nossa, velho. Que você fez, tava fazendo muito bonito. Poxa, cara. Olha só, meu. Me senti mal do meu. Nossa, a cabeça dela ia ficar tipo aqui em cima, assim, né? Ia, ia ultrapassar. Agora, venha ver o meu. O meu do Gudenote. Vamos ver se você... Mano, ficou muito bom, cara. O cabelinho de... Nossa, ficou muito bom, cara. Mas não superou... Mano, ficou muito bom, cara. Só não superou o meu. Tá bonitinho, só que tá... Ao mesmo tempo, tá feio. Porque eu queria ter aprimorado ele, porque... Dava pra ter feito melhor, só que o tempo é... É o maior inimigo desse modo. Ficou incrível, cara. Eu gostei muito do seu. Só que eu acho que não superou o meu. Nenhum de vocês dois. Vamos ver, então. Vamos ver. Vamos aí, hein. Só vai lá. Pode me ver, pode me ver. Ó, bora com isso, mano. O cara só desligou até, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Ó lá. God até sumiu, ó. Ficaram durinho, ó. Ai, meu Deus do céu, hein. Galera, primeiramente eu queria vir aqui pedir desculpa, porque, assim, a gente não tava preparado, né? E aí, os computadores da gente aqui, nenhum servidor conseguiu reproduzir tanta qualidade gráfica aqui, ó. Acabou derrubando todo mundo, né? Mas... Olha que uma coisa. O que é isso daqui da parede? É a lua atrás. Ele tá pulando. Agora eu entendi. É a lua atrás. Agora eu entendi. Parece que ele tá de fraco. Para, tá bonitinho. Para, mano. Tá bonitinho, né? É engraçado. Como que pode ser a lua se ele tá queimado de sol? O bicho tá do errado. O pescoço tá só o osso aqui, né? Ai, minha moral, galera. Bom, a intenção do vídeo era essa mesmo. A gente fazer num curto tempo, pra fazer do melhor jeito possível. É claro, né? A galera vai aprimorando, vai aprendendo cada vez mais. Só que a intenção era isso mesmo. Ser engraçado e não terminar. E ficar desesperados. Essa era a ideia. Eu fiquei muito desesperada. Nossa, eu tava com, velho. Eu tava só o pobre. Mas essa aqui vai ser de lição. Decidam. Qual o melhor. Qual o melhor. Aqui, ó. A Nuna. Caiu o cérebro, a Nuna fez até o... Viu até o telespectador. Fizendo a lhama ainda. Nossa, mas... Meu, de vocês ficou muito bem elaborado, cara. Toma, 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 toma. Derruba ele, derruba ele. Sai. Tchau. Tchau. Pôs embora. Nossa, eu tô chocado como ficou bom de vocês, galera. O meu só stick. Ó, só aqui, ó. Então é isso, galera. Vocês votem. Deixem nos comentários qual vocês acham melhor. Nana God ou Kramzão. E deixa o tema pro próximo vídeo. O que que tá em alta, bacana, que vocês querem que a gente faça aqui em pixel art na nossa batalha no server. É isso aí. Eu tenho uma ideia aqui, hein. Não é por nada não. E vai ter mais participantes depois, tá? Então, aguardem. Isso aqui é só o começo. Logo, logo vocês vão ver as obras de artes que vão sair. Exatamente. É, é isso, galera. É isso, galera. Deixar o like. Se inscrevam em todo mundo. Até a próxima, ó. Falou. Tchau. Tchau. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.